Vamos lá para a escola Afonso Pena agora, onde está o Isael Espíndola? Porque hoje é dia D, hoje tem dia de vacinação contra a Covid para os adolescentes. Gente, tem muitos adolescentes em Três Lagos que não tomaram a vacina contra a Covid. É isso, Isael Espíndola? Bom dia! Bom dia, Ana, bom dia a todos. Pois é, estou aqui na escola estadual Afonso Pena, essa escola centenária, porque hoje aqui nessa escola é o ponto, o polo da vacinação contra a Covid-19. Todos os alunos da rede estadual, da rede municipal e também da rede privada podem vir aqui até a escola munidos de documento para receber a vacina. Primeira, segunda dose da vacina contra a Covid-19. Lembrando que esse dia D, hoje, nessa terça-feira, é para os adolescentes de 12 a 17 anos. Sobre este assunto, eu aproveito para conversar com a Humberta Zamburja, que estava chegando aqui, não tinha marcado, mas chegou aqui e já vai nos atender aqui. Humberta, qual que é o objetivo desse dia D? Como eu já disse, é os alunos de 12 a 17 anos. Mas qual que é a expectativa do município nessa parceria com o governo? Bom dia novamente. Bom dia, Isael, bom dia, Ana, bom dia a todos que estão aí plugados na RCN nesta manhã. Hoje, nós estamos aqui na Escola Afonso Pena, como você já disse, que é uma escola realmente referência, uma escola centralizada para estar acolhendo aí todos os alunos do município de Tras Lagoas, sejam eles da iniciativa estadual, da iniciativa pública do município ou mesmo da rede privada de ensino. Ou seja, todos os jovens entre 12 a 17 anos poderão comparecer aqui para estar recebendo a vacina contra o coronavírus, seja a primeira dose ou mesmo a segunda dose. Lembrando que jovens entre 12 a 17 anos precisam ou estar com um responsável junto deles, uma pessoa de maior, ou então trazer o termo de consentimento para que ele receba a vacina estando sozinho. Agora, Humberto, mais de 5.800 adolescentes ainda não foram vacinados. A expectativa é realmente que possa avançar nesses números de vacinados? Sim, nós esperamos que sim, é uma oportunidade que nós estamos dando para esse público, a gente sabe que é tudo bastante corrido, às vezes não dá tempo de estar indo buscando, por isso estamos trazendo a vacina até a escola. É também uma iniciativa do governo estadual para que nós possamos dar uma maior cobertura para esses jovens aqui no município de Três Lagoas. Nossa expectativa, sim, seria que os 5.000 comparecessem. Então, estaremos aqui hoje o dia todo, até as 20 horas, para estar levando essa cobertura para o nosso jovem. Então, trazer aí o documento pessoal, o CPF, a carteirinha de vacinação. Mas se não achou, não sabe onde está, não tem problema. Compareça com o CPF, que nós vamos estar verificando o histórico vacinal e oferecendo, sim, a vacina para o nosso jovem. Agora, Humberto, hoje se fala de campanha de vacinação para o adolescente de 12 a 17 anos. Mas, no entanto, comparece aqui um funcionário do ensino, da rede estadual de ensino ou da municipal, da privada. Ele também poderá receber essa vacina? O nosso foco é o jovem. Nós temos outros pontos de vacinação, nós temos as unidades de saúde funcionando o dia todo, as que funcionam no horário estendido, elas ficam até as 18 horas oferecendo as vacinas e também a central de imunização das 14 às 18 horas oferece a vacina contra o coronavírus. Porém, se aparecer alguém aqui, adulto, necessitando receber alguma dose, sobretudo os acompanhantes desses adolescentes, nós estaremos, sim, oferecendo a dose para essa pessoa. Seja funcionário do ensino ou mesmo um acompanhante, nós estaremos, sim, também oferecendo. Porque o nosso objetivo é, além dessa cobertura do jovem, como você já falou, mais de 5 mil jovens não receberam a segunda dose, nosso objetivo é manter, então, a nossa Três Lagoas livre do coronavírus. Agora, Humberta, qual que é a vacina que está sendo disponibilizada para esses adolescentes? Lembrando que traremos aqui hoje apenas a vacina da Pfizer, que é a que está liberada, licenciada pela Anvisa, para atender o público jovem. Então, nós estaremos atendendo com a vacina da Pfizer, tanto a primeira como a segunda dose, ou ainda a dose de reforço, que no Estado está sendo feito somente com a Pfizer, para indivíduos acima de 18 anos. Só para a gente ressaltar, então, Humberta, vamos com o horário de começo, né, a vacinação, até o horário final. E lembrando também dos postos de saúde e da central de imunização, que também está atendendo toda a população. Nós estamos na escola hoje, das 8 da manhã até as 20, direto, são duas equipes da atenção básica que estarão aqui conosco, nos auxiliando nessa tarefa. As unidades de saúde, também das 8 da manhã, sem fechar para o almoço, as que ficam até as 17 horas, até as 16 e 30 estão oferecendo, as que ficam até as 19 horas oferecem até as 18. E a central, direto das 14 às 18 horas. Ou seja, só não comparece mesmo quem não quer, porque oportunidade, locais diferentes, espalhados por toda a cidade, tem sim para estar oferecendo a vacina. Nós temos que tomar a nossa vacina, ficar protegido, para que nós tenhamos um Natal tranquilo, né? Nós temos que rever nossa família, o nosso avô, nossa avó, que faz tempo que a gente não consegue ver. E quem que não gostaria de um Natal sem máscara, não é verdade? Então, o primeiro passo para isso é comparecer, para receber a segunda dose da vacina. Tá certo, Humberta. Muito obrigado pela informação. Só lembrando, Ana, que cada escola foi comunicada desse dia a dia, que acontece aqui na Escola Afonso Pena, e os diretores vão montar aí este plano de logística, né? Para trazer os seus alunos até que a Escola Afonso Pena, das 8 horas até as 20 horas, para tomar a vacina, como mesmo a Humberta disse, a primeira ou a segunda dose da Pfizer. Lembrando também que a Escola Afonso Pena é o polo para esses adolescentes de 12 a 17 anos e irá atender também os alunos da rede municipal e também da rede privada de ensino. Ana?